Chegamos! É isso aí! Estamos de volta! Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Empolgado, empolgada, entusiasmado, entusiasmada para essa aula que vai ser muito bacana? É isso aí, pois é, né? Aula de matemática. A melhor matéria do mundo, eu acho, tá bom? A apresentação já está aí na tela, certo? Essa aula é para você, que é estudante do sétimo ano. Então vamos lá, juntos, né? Bom, quem é esse professor que fala aqui contigo? É o professor Iago Ramos. Venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tá? Bom, eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, no momento eu visto uma camisa preta e por cima um jaleco branco. E aqui atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Feira de Santana, Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem a logomarca da própria Secretaria Municipal de Educação de Feira, e a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, tá bom? Bom, e o que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender algo que ainda tem a ver, né, com o que a gente já começou a estudar em uma aula passada, né? Uma aula anterior a essa. Então a gente começou a estudar uma coisa lá, E aí a gente continua ainda estudando aqui nessa aula, mas com um polígono diferente, né? Na última aula, tá? Na aula anterior a gente viu com retângulos. Nessa aula a gente vai ver com outro polígono, certo? Bom, mas o que é que a gente está estudando? Estou aqui falando da aula passada, estou falando dessa aula. E o que é que a gente vem estudando aí, tá? A gente vem estudando uma coisa chamada de cálculo de área, tá? Calcular a área de polígonos, de figuras geométricas planas. E qual foi o cálculo de área que a gente fez, que a gente já estudou, que a gente já viu, né? O cálculo de área de que figura geométrica plana, de que polígono, né? A gente já viu, né, isso daí. E qual foi esse polígono? Bom, a gente está falando da área de retângulos. Pois bem, né? A gente já aprendeu como é que a gente calcula a área de retângulos, tá? Bom, então é o seguinte. O que é que eu proponho, né, para essa nossa aula, pensando no que a gente já estudou sobre cálculo de área de retângulos, tá? Eu proponho que a gente faça investigações, tá? É isso aí. Investigar para aprender, tá? Você sabia que investigar é uma ótima opção para a gente aprender? Pois bem, tá? Investigar, aprender investigando é uma coisa muito bacana. Então, bora tentar fazer desse jeito, vamos lá? Só que para a gente investigar, a gente precisa ter, né, as nossas ferramentas de trabalho, tá bom? E as ferramentas de trabalho que a gente precisa é o caderno, o caderno que você usa para estudar matemática, lápis, borracha, caneta, enfim, né? Porque fazendo rascunhos, a gente vai estar fazendo a nossa investigação, tá bom? Então, vamos lá. Bom, em uma folha de papel, com uma régua, tá? Aquela réguazinha que a gente usa para fazer, né, retas, segmentos, linhas retas, vamos pensar assim, né? Com essa régua e um lápis, você vai desenhar um retângulo na sua folha de papel, aí no seu caderno, tá? Com qualquer medida, à medida que você quiser, você pega a régua, o lápis, e usa isso para desenhar um retângulo, tá? Retângulo, que é aquele polígono, aquela figura geométrica plana, que tem quatro lados, né? Os dois, né, o de cima e o de baixo tem a mesma medida, o da lateral direita e o da esquerda também, né? Entre eles, tem ali a mesma medida, tá? Prontinho, já fez o seu retângulo, eu tenho certeza que sim, tá? Então, o que é que você vai fazer agora com esse retângulo? Usando a régua, você vai traçar uma das diagonais do retângulo. O que é diagonal, né? Um retângulo diagonal, ele pega de uma ponta aqui e atravessa até a outra ponta aqui embaixo, ó. Isso aqui, ó, esse segmento passando por dentro do retângulo, né? Inclinado, é o que a gente chama de diagonal. Então, escolhe uma, porque dá para você fazer duas, tá bom? E faz essa diagonal aí com a régua, beleza? Bom, eu acho que você já fez, tá bom? E como é que fica, né? Quando você fizer essa construção, como é que fica a construção? Olha só aqui na próxima tela como é que vai ficar. Você vai desenhar o seu retângulo com a régua e o lápis, tá bom? Eu desenhei o meu ali, certo? O meu ali ficou um retângulo lilás, tá? E aí, nesse retângulo, eu vou escolher uma das diagonais, né? Eu tenho duas, eu posso ligar daqui até aqui e aí eu tenho uma diagonal, pode ser essa ou pode ser essa, ó, ligando daqui até aqui, tá bom? Então, eu fiz a minha diagonal, olha só como é que ficou, tá? Aquele segmento ali, vermelho, aquela linha vermelha passando ali por dentro é a diagonal. Bom, eu estou fazendo isso, né? Pra gente investigar alguma coisa com essa construção. Lembra que eu falei que a gente vai fazer, tentar fazer uma aula de investigação? Pois bem, né? Tá aí o retângulo com as de suas diagonais, tá bom? Só que eu tenho uma pergunta. O que é que aconteceu com o retângulo? A gente fez o retângulo, usou ali, passou uma diagonal ali por dentro dele e aconteceu o que com ele? Aconteceu o que com esse retângulo, tá? Eu quero que você, em 30 segundos, tente entender o que é que está acontecendo nessa construção que você fez, que a gente fez aqui, certo? O que é que está acontecendo ali, tá? Naquela construção. Bom, né? Deu uma falha ali no cronômetrozinho, mas eu acredito que até aqui, né? Deu pra você perceber o seguinte. Quando a gente faz a diagonal dentro do retângulo, aparecem dois triângulos. Concorda comigo? Tá? Imagina eu com a tesoura indo no retângulo que está ali na tela e cortando, né? Em cima da linha vermelha. Ou você fazendo isso aí no seu, né? Vai dar dois triângulos. Eu estou chamando ali de triângulo T1. É esse triângulo aqui, olha só, T1. E o outro triângulo aqui eu estou chamando de T2. Triângulo 2. Tá bom? Então era isso que a gente precisa perceber até aqui. Primeira coisa que a gente precisa perceber, tá? Com essa diagonal dentro do retângulo, a gente consegue ver, tá? Dois triângulos. Olha só. Isso aqui vai ser muito importante para o conteúdo da nossa aula, tá? Então pega isso e guarda. Um retângulo, cortou na diagonal, resulta em dois triângulos. Segura isso aí na sua memória. Beleza? Bom. Mas, até aqui, né? Foi uma quantidade boa de informações. Certo? O que é que você entendeu até aqui? Do que a gente fez? Do que a gente construiu? O quanto você entendeu? Vamos fazer assim, né? Você entendeu pouco para número 1? Você entendeu 2, né? Para metade das coisas que a gente falou? Estou 3 para a maioria das coisas? Ou 4 para bastante coisa, né? Então eu gostaria aí que você pensasse um pouquinho, né? Sobre o quanto você conseguiu aprender. Nem vou soltar os 30 segundos, porque eu acho que olhando ali rapidinho, dá para você escolher ali o número que tem a opção, né? Que traz aí o quanto do que você aprendeu até aqui. Beleza? Já sabe qual é o seu número, tá? Segura esse número, porque é o final da aula, né? Se o seu ficou entre 1 e o 2 ali, quem sabe lá no final da aula já não vai ser o 3 e o 4, né? Maioria ou bastante coisa, tá bom? Beleza? Então vem aqui com o máximo de atenção que você tiver, tá? Bom, com o que a gente fez até agora, a gente vai juntar isso com o que a gente viu em nossa última aula, tá? Então a gente vai relembrar algo que tem a ver com o que a gente estudou na aula anterior. E como vai ter assim, ó. Tem uma frase aqui que está incompleta, tá? E a frase é o seguinte, o produto da medida do comprimento pela medida da altura determina, mas determina o que? Essa frase está incompleta. O que é que completa essa frase? Mas vamos entender? Produto. O que é que significa produto? Na matemática, produto é o resultado de uma multiplicação. Ou seja, o resultado da multiplicação da medida do comprimento pela medida da altura determina o que? Se eu pegar, multiplicar o comprimento pela largura, isso dá o que? Determina o que? Olha só. Determina a área de um retângulo, tá bom? Então, pegou a medida do comprimento, multiplicou pela medida da largura, isso vai ter como resultado a área de um retângulo. Isso foi o que a gente estudou na aula anterior a essa daqui, tá? Então a gente também vai precisar dessa informação, disso que a gente já estudou, porque agora a gente vai aprofundar um pouco a nossa investigação. com a construção que a gente fez do retângulo sendo dividido em dois triângulos e sabendo como a gente calcula a área de um retângulo, que é multiplicando o comprimento pela largura, tá? A gente vai usar essas duas coisas e investigar, tentar entender, tentar encontrar e tentar entender a maneira de calcular a área de triângulos, ok? Então vamos lá, vamos juntos, né? Então vem aqui comigo, olha só. Bom, aparece uma construção nessa tela, tá? E a construção é a seguinte, um retângulo foi dividido em dois triângulos, ó. Um retângulo fez uma diagonal, cortou, separou os triângulos. É o que está aparecendo ali na tela, certo? A área encontrada para os dois triângulos, ou seja, a forma de calcular a área desses dois triângulos foi da seguinte forma. Foi a metade, olha só onde é que eu estou lendo, foi a metade do produto entre a medida do comprimento e a medida da altura. Produto da medida do comprimento pela altura, a gente já sabe que é a área do retângulo. E a área desses dois triângulos que está aparecendo aí, está dizendo que é a metade. Olha só, por quê? Por qual razão a área do triângulo ficou determinada dessa maneira? Tá? A gente tem ali os dois triângulos com medidas, aparece ali uma R que tem a ver com a área do retângulo e uma T que tem a ver com a área dos triângulos. Como assim, professor? Vamos entender isso com calma, né? Porque o trabalho de investigação exige paciência, exige cuidado. Então a gente vai fazer isso rascunhando, tá? Escrevendo as coisas, anotando, tá? Que é para a gente perceber o que está acontecendo. Belezinha? Então bora lá? Vamos juntos, olha só. Bom, então vamos entender direitinho aqui. Olha só. Um retângulo foi dividido em dois triângulos. Está ali na imagem, certo? Um retângulo, uma diagonal ali dentro dele, foi cortada, separou esses triângulos, certo? E nesses triângulos, a área que foi encontrada, é encontrada assim, ó, metade do produto, ou seja, metade do resultado da multiplicação entre a medida do comprimento e a medida da altura, certo? É isso que está acontecendo ali, tá? Então a gente precisa ver o porquê que isso está acontecendo, porquê que a área desses dois triângulos está sendo encontrada dessa forma, tá? Então olha só o que é que a gente vai fazer, certo? O que é que vai acontecer ali, ó. Se a gente junta esses dois triângulos, volta a ser o retângulo. E aí a gente tem esse retângulo com comprimento 6 centímetros, tá bom? E, além desse comprimento 6 centímetros, tá? Olha só, comprimento, tá? Esse 6 centímetros significa comprimento. Eu vou colocar ali na área do retângulo, no AR. Por quê? Porque eu sei que a área do retângulo é o comprimento que está sendo 6 centímetros multiplicado pela altura, ó, ou largura, tá? Esses 5 centímetros é a altura. Então se eu pegar o produto do comprimento pela altura, vai dar a área do retângulo. Então 5 centímetros vezes 6 centímetros ou 6 centímetros vezes 5 centímetros, tá? Fazendo a multiplicação de 6 por 5, olha só, 6 vezes 5. E depois fazendo a multiplicação do centímetro pelo centímetro, tá bom? Centímetro vezes centímetro. O que é que isso vai dar, tá? Qual vai ser a área desse retângulo aí, se a gente juntar os dois triângulos? Bom, fazendo ali 6 vezes 5, né? 6 vezes 5, isso vai dar 30. E o centímetro vezes o centímetro é centímetro quadrado. Uma coisa vezes ela mesma, escrito na forma de potenciação, né? É ela elevado ao quadrado. Então a área desse retângulo tá dando 30 centímetros quadrados. E a área dos triângulos, né? Separando agora os triângulos ali dentro do retângulo, separando. Como é que a gente vai achar? Bom, foi dito que é metade do produto, ou seja, metade da multiplicação entre o comprimento e a altura. E ali na figura a gente já tem o comprimento e a altura, né? Então a gente vai fazer dessa forma a área do triângulo, tá? A gente vai pegar ali os 6 centímetros de comprimento, vai multiplicar pelos 5 centímetros de altura, só que ele diz que é a metade. E metade, né? Como é que a gente encontra a metade? Dividindo por 2, tá bom? Então, dividir por 2 significa metade, como está sendo escrito ali na tela, tá? Veja o seguinte, ó, 6 centímetros vezes 5 centímetros foi a forma que a gente calculou a área do retângulo. Olha só que bacana. E a área do triângulo é metade disso, ou seja, né? A gente já viu ali que na área do retângulo deu 30 centímetros quadrados, 30 centímetros quadrados encontrando a metade, que é dividindo por 2, 30 dividido por 2, e isso vai dar 15, não é? Então vamos escrever ali 15, e isso vai ser em centímetro quadrado, porque as unidades de área são ao quadrado. Agora é o seguinte, olha só. Vamos ler a pergunta? Por qual razão a área dos triângulos ficou determinada dessa maneira? A área do retângulo deu 30, a área do triângulo deu 15, metade? Por que a área do triângulo está sendo metade da área do retângulo? Eu chamei ali, né, um triângulo de T1 e o outro triângulo de T2. Esses triângulos são semelhantes, né? Em matemática a gente fala isso também, congruente, tá? Esses são semelhantes por quê? Porque a gente vê as mesmas medidas, e se a gente botar um por cima do outro, eles se encaixam perfeitamente. Isso nos ajuda a entender o porquê que a área de um triângulo daquele está sendo metade da área do retângulo, né, formado por esses dois triângulos, tá? Bom, então, o que a gente pode perceber com isso que a gente investigou aqui? A gente pode perceber o seguinte, olha só. Para terminar a nossa investigação, em qualquer triângulo, em qualquer triângulo, não importa o tipo de triângulo, como é que você vai calcular a área dele, tá? A área dele vai ser calculada da seguinte forma, você vai pegar o comprimento, que aqui está sendo chamado de B, tá? Comprimento pode ser também chamado de base, vai multiplicar pela altura, que está sendo chamada de H, certo? Ou pode ser largura também. E depois que você fizer essa multiplicação do comprimento pela altura, você calcula metade. Calculando essa metade, você está achando a área do triângulo. E por quê, né? A gente já percebe que a área do triângulo é metade da área do retângulo. B vezes H aqui, só, vamos lá, vamos voltar. B vezes H aqui é a área de um retângulo. Metade desse retângulo vai dar a área do triângulo. Por quê? Por que que é metade a área do triângulo, né? Porque um retângulo, você pode dividir em dois triângulos semelhantes, ou seja, dois triângulos iguais, eu vou usar a palavra igual, tá? Então, se você tem dois triângulos iguais que formam um retângulo, a área de um triângulo é metade da área do retângulo. Tá bom? Então, para a gente calcular, fica dessa forma. A área do comprimento, aliás, a multiplicação do comprimento pela altura dividido por dois é a forma de calcular a área de um triângulo. Certo? Mas vamos exercitar isso, vamos fazer um exercício, né? Vai aparecer uma perguntinha sobre um cálculo de um triângulo, tá? E a gente vai tentar encontrar a resposta, certo? Você vai ter um minuto para fazer o cálculo. Qual é a área de um retângulo, aliás, desculpa, qual é a área de um triângulo e esse triângulo tem medidas de base ou comprimento 7 centímetros e altura de 6 centímetros. Então, como é que a gente encontra a área desse triângulo? É só a gente pegar o que a gente viu até aqui, como é que calcula a área de triângulo. Certo? Vamos lá. Relógio encontrando ali. Você pode até usar uma calculadora, certo? Para fazer esse cálculo aí. Prontinho. E aí, conseguiu fazer? Quanto é que deu? Deu 42 centímetros quadrados. É esse o resultado? Será que é? Na verdade, não. Se a gente fizer apenas 7 vezes 6, a gente está calculando como se fosse área de retângulo. Tá? E como é que vai fazer a do triângulo, professor? Olha só. Venha comigo aqui. Tá? Bom, então vamos ver se você conseguiu encontrar o resultado correto. Olha só. A base desse triângulo ou o comprimento desse triângulo vai ser 7 centímetros. Então, 7 centímetros que é o comprimento vezes a altura que é 6 centímetros. Tá? E a gente sabe que o comprimento vezes a altura é a área do retângulo que tem esse triângulo aí. Mas, não para por aí porque a área do triângulo é metade. Tá? Então, tem que dividir por 2. Então, a gente vai fazer 7 vezes 6. Ok? Isso vai dar 42 centímetros quadrados e aí esses 42 centímetros quadrados olha só centímetro vezes centímetro por isso que aparece centímetro quadrado isso aí dividido por 2. Bom, agora é só fazer 42 dividido por 2. Ok? Olha só. Tá vendo ali? 42 dividido por 2. E aí, fazendo essa divisão o resultado é 21 centímetros quadrados. Essa é a área desse triângulo, né? Que tem base 7 e altura 6. Beleza? Bacana. Então, vamos agora, né? Fazer esse momento de avaliação. Você vai avaliar você mesmo. O que é que você conseguiu desse conteúdo aqui? O que é que você conseguiu compreender? Tá? De que forma? Imagine que eu fosse, eu sou seu professor de matemática, vamos imaginar assim, e aí eu fosse fazer uma prova com o tema dessa aula. O que desse tema, o que desse conteúdo você gostaria que caísse na prova? Porque quando você faz isso, quando você pensa para parar nisso, sua memória vai te trazer lembranças dessa aula. Tá? E nessas lembranças você vai ver onde é que você entendeu melhor, onde é que não ficou, onde é que você não conseguiu entender direitinho, e aí você está avaliando o que você aprendeu dessa aula. Beleza? Bom, então é isso aí. Curtiu essa nossa aula? Eu espero que você tenha curtido sim, nós curtimos bastante aqui do outro lado. Tá bom? Mas, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Desejando ansiosamente a nossa próxima aula. Certo? Então, até a próxima. Não esquece, esse é o nosso lema, tá bom? Matemática não é problema, matemática é solução. Então é isso aí. Valeu. Bye, bye.